Olá pessoal, olá! Estamos aqui. Estamos aqui no ônibus. Voltando para o seu filho da tradução. Eu lá no meu canal. Ficha! Ficha! Ai, eu fiz agora que eu uso. A tradução vai voltar tudo. E é isso. A pergunta que fica é como ele conseguia fazer isso. Agora só lembrar. Só a memória. Eu vou guardar tudo no meu coração. Se você vai guardar quem? Especial. Especial. Eu vou deixar em óbito que eu não gosto de publicar a minha vida. Eu sou uma amiga. Mas... No canal. No próximo vídeo de entrar. Sim. Agora eu acho que vai gostar doido demais. E aceitar. E é isso, pessoal. Estamos aqui. E talvez vocês não viviam aqui nas terras. Portalesiana, Cearense. Justamente. Eu acho que não vai ter tudo. É muito legal. E... É isso. Vamos voltar. Um abraço de direção. Que sabe o dia que está em casa ou não. O que é? O que é? O que é? O que é? Ah... Está esquecendo. Obrigado.